Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem com todos vocês? Então, eu vou fazer aqui uma aula de como fazer a linha de marcação e a linha de corte numa barrinha, tá? Bem explicado, pra que você possa visualizar quantas vezes for necessário pra poder aprender, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer é, no teu computador, escolher qual é a barrinha que você quer. E você já, se você não quiser, digamos, fazer uma cópia e deixar na área de trabalho, você vai saber aonde tá pra depois encontrar, né? Mas antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque lá tem bastante dicas interessantes, tá? E se você, você inscrevendo-se, ative o sininho pra você receber notificação, beleza? Então, aqui, ó, eu escolhi essa barrinha que tá aqui embaixo, ó, tá vendo ali, ó? Eu escolhi essa barrinha aqui pra eu fazer uma linha de marcação e linha de corte. O que que eu fiz? Com o botão esquerdo, eu cliquei em cima, com o direito, depois cliquei novamente e cliquei em copiar, tá? Aqui, ó, copiar. Depois que eu copiei, eu minimizei lá em cima, ó, lá em cima no meu, no cantinho do meu computador, eu minimizo e venho aqui na minha área de trabalho com o botão direito e colo a matriz. Como já, já tava colada ali, ela tá perguntando se, se eu quero substituir, eu vou ignorar o arquivo porque ela já está aqui na minha área de trabalho, tá bom? Se você souber importar da pasta onde elas estão, não precisa fazer isso, tá bom? Outra coisa, se você tiver só o embird instalado no teu computador, quando você clicar em cima da barrinha, ela já vai abrindo o embird. Mas, como eu tenho o Pdesign, eu tenho o Wilcom, eu tenho o Embroider, eu tenho vários programas de edição no meu computador, então eu tenho que abrir o programa que eu quero. Então, eu vou abrir aqui, ó, o embird e vou importar a matriz que eu quero, tá? Como ela está, ok, aqui, nessa região aqui, ó, onde tá escrito Desktop, é minha área de trabalho. Então, e a barrinha seria essa aqui, ó, 1863, a barrinha que eu selecionei e coloquei lá, ó, tá aqui, ó. Mas, se aqui no teu computador não estiver no Desktop, você deve vir aqui, ó, onde tem painel do meio, tá vendo lá, ó, no cantinho, painel do meio, clicar aqui em painel do meio, importar imagem, ó, importar imagem, vai abrir essa tela aqui, aqui você vai procurar na pasta que está, se está na pasta de download, se está no HD, aonde estiver, você vai importar. No meu caso, eu coloquei ela aqui, ó, na área de trabalho, aqui, ó, tá vendo? Na área de trabalho. Então, eu vou pegar e vou achar onde é que está. Eu poderia, né, só ali, clicar ali, já estaria bom, mas eu vou clicar aqui, ó, abriu, pronto, abrir a minha barrinha. Como é que eu sei que ela não tem linha de corte, essa minha barrinha aqui, nem linha de marcação? Porque aqui, ó, no canto, ó, eu peguei uma barrinha que só tem uma cor, só dá pra ver que ela só tem o preto aqui, ó. Ela não tem outras cores, então, ela não tem linha de marcação, nem linha de corte. Aí, depois que a minha matriz já está aqui na área de visualização do meu embird, eu vou clicar nesse zigue-zague aqui no cantinho da tela e vou levar a minha matriz para o editor, tá? Essa minha matriz, ela é, tem 22 centímetros, só que pra eu trabalhar com ela na vertical é difícil. Então, eu vou colocar ela, ela tá selecionada aqui, ó, no bastidor 16 por 26, mas eu vou selecionar o 16 por 26 na horizontal, que é do outro lado aqui, ó. E vou dar ok. Bom, já ficou meu bastidor e vou nessa ferramenta aqui, ó, à esquerda, girar a minha barrinha. Girando a minha barrinha, tá vendo? Ficou aqui, é, no meu bastidor, ficou centralizada no meu bastidor. Agora que eu já tô, estou com a minha barrinha centralizada e está na horizontal, eu vou levar a minha, esse aqui, essa página é o editor do embird. Eu vou levar agora a minha barrinha pro estúdio, pra eu poder fazer a linha de marcação. Então, na terceira aba, aqui em cima, ó, tá vendo lá onde eu estou, é, clicando em editar, eu vou clicar em editar e depois vou clicar aqui, ó, editar arquivo de costura no estúdio. Tá? Clicar aqui, é, ali, e vou, a minha matriz vai lá pro estúdio. Então, aqui está a minha matriz. A gente vê pelo lado de cá que esse ponto, esse ponto vazio ali é um ponto ruim. Então, aqui a gente vê que a nossa matriz tem uma cor só aqui nesse canto, porque aqui nesse cantinho aqui embaixo desse quadrado de cores, é onde estão os elementos da minha matriz. E aqui eu vejo que ela só tem uma cor preta. Só que pra eu trabalhar assim, fica difícil, né? Porque eu não tô conseguindo ver direito a minha matriz. Então, eu venho nessa ferramenta aqui, na horizontal, e na, em selecionar tudo, seleciono a matriz, depois eu venho nessa outra ferramenta de gerar pontos, ó, gerar pontos, eu gero ponto, e depois aqui embaixo, na barra, é bem embaixo, onde eu estou mostrando, eu clico em 3D, pra minha matriz ficar em 3D, porque vai ficar mais fácil de eu enxergar. Bom, como o preto também é difícil de enxergar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nessa tabela de cores, ó, na tabela de cores, veja lá onde eu estou clicando, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, em cima de uma cor clara, vou clicar aqui, ó, em cima do rosa, com o botão esquerdo do mouse, segurar, né, não solto o botão, arrasto, e solto aqui, ó, em cima da minha barrinha preta, e ela ficou rosa. Tá vendo? A minha barrinha agora está rosa, então, fica mais fácil pra eu enxergar. Bom, depois que eu fiz isso, eu vou clicar, essa parte que está mais clara aqui, ó, ela é onde está o meu bastidor, a área do meu bastidor. Qualquer lugar que eu clicar nessa área fora do, aqui da seleção, eu vou tirar a seleção de cima da minha peça, tá? Aqui eu cliquei uma vez mais, então, aqui já está pronto pra eu começar a fazer a minha linha de marcação e de corte. Bom, eu vou aumentar a minha matriz, quem tem mouse é só girar com o botãozinho do meio pra frente, que ele aumenta, e pra trás ele diminui, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu venho aqui, no lado esquerdo do meu computador, nessa ferramenta aqui, ó, de pontos abertos, aqui, ó, aparece um mapa de Santa Catarina, tá vendo? Ali no cantinho, eu clico com o botão esquerdo em cima dela. Quando eu clico com o botão em cima dela, eu estou, é, apta pra começar a gerar pontos aqui. Então, pra eu colocar a minha linha de marcação, cada vez que eu clico com o botão esquerdo, ali, ó, tá vendo? Eu gero um ponto. Eu cliquei com o botão esquerdo ali, clico mais uma vez com o botão esquerdo aqui, ó, tá vendo? Só que aqui no meio, é, ficou aqui, eu não lembro o nome dessa, dessa, mas fica uma bolinha, entre os dois pontos tem essa bolinha aqui, ó. Você vai clicar com o botão esquerdo em cima dessa bolinha e vai puxar pra baixo aqui, ó, fazendo o contorno da tua peça. E assim, sucessivamente, ó, você clica, faz, gera um ponto e faz e puxa pra que ele fique arcado conforme está a minha barrinha. Bom, aqui, vamos lá, ó, vamos fazer isso aqui. E isso eu tenho que fazer em toda a minha, a minha peça, em toda a minha matriz, tá? Eu tenho que seguir conforme, é, está aqui o acabamento festonê, tá bom? Então, vou seguindo. Tem gente que gosta de clicar, fazer todos os pontos e depois vem arrumando. Eu gosto de ir fazendo os pontos e já vou arrumando aqui, tá bom? Então, é, como eu aumentei, agora eu puxo a barra pro lado e continuo fazendo meus pontos aqui, ó. Tá? Faço, continuo fazendo o ponto, clico com o botão esquerdo, botão esquerdo, seguro, puxo pra baixo. Clico com o botão esquerdo, botão esquerdo, seguro, puxo pra baixo, ó. Botão esquerdo, botão esquerdo, seguro e vem pra baixo. Isso, pra fazer esse tipo de trabalho, é bom ter mouse. Pra quem tem notebook e usa o mousepad, é bem mais difícil, tá? Então, que você tenha um mouse separado, um mouse normal, assim, né? Então, ó, clicamos com o botão esquerdo, é, geramos um ponto e aí puxamos pra baixo aqui e fizemos o arco na nossa, na nossa matriz, tá? Aqui. E assim, nós vamos seguindo, ó. Vamos fazendo. Assista quantas vezes for necessário, pra que você aprenda a fazer, porque, é, a linha de marcação e a linha de corte é uma criação minha. Então, a maioria das barrinhas não vai ter linha de marcação e linha de corte. As barrinhas mais antigas, hoje em dia, já tem vários outros programadores que também fazem. Então, mas a maioria, as mais antigas, não tem, tá? Então, aqui, chegamos no final da nossa matriz, ó. Já contornei toda a minha matriz, ó, com pontos. Ela tá toda contornada com pontos. Deixa eu dar um zoom aqui no meu celular aqui, ó. Ela tá toda com pontos já gerado. Então, o que eu faço agora? Eu vou vir no meu lado direito do meu computador, nas configurações de ponto. Aqui, onde tá escrito largura, ó, largura 2.0, aqui, ó, onde tá escrito largura 2.0, é o tamanho do ponto. Eu gosto de deixar sempre com, é, mas antes de você colocar a largura, você vai escolher o tipo de ponto. Nesse caso, pra fazer a linha de marcação, eu deixo no single stitch, porque é a linha simples, né? Então, deixei na linha simples e vou, aqui, eu gosto de colocar o tamanho do ponto em 1,5. Quando eu fiz isso aqui, coloquei em 1,5, eu vou vir aqui no canto do meu computador, no lado esquerdo, vou clicar duas vezes rapidinho com o botão esquerdo e gerei pontos, tá? Eu gerei ponto, ele ficou rosa, porque ele tá em cima ali. Eu vou, puxei lá a cor azul, soltei azul, você vai ver, ali, ó, gerei o ponto azul. Tá, agora, aqui, nesse, nessa parte aqui, é que nós precisamos prestar bem atenção. Porque agora que está gerado o meu ponto azul aqui, na, na minha peça, deixa eu voltar pro normal, novamente, meu, meu computador, é, meu celular aqui, tá? Agora que já está gerada a primeira linha de marcação, se eu clicar nessa ferramenta aqui, ó, nessa ferramenta em duplicar, eu vou clicar em duplicar, a gente vai ver que ela vai criar uma linha, mas ela vai criar uma linha um pouco fora de onde estava a outra. Então, eu vou ter que arrumar, e eu não quero fazer isso, então, lógico, eu vou excluir essa linha que eu fiz. Eu vou vir aqui, ó, é, selecionar a linha azul, ó, aqui a linha azul, selecionei, tá? E vou, é, clicar no meu computador, deixa o meu celular aqui, é, focar novamente, eu vou clicar no meu computador, a tecla Ctrl e a letra C, tá? A tecla Ctrl e a letra C, ao mesmo tempo, Ctrl C e depois Ctrl V e criei mais uma linha que tá aqui, ó, criei mais uma linha, né? É, aí, aqui, ó, tem a parte vermelha, a parte rosa, que é da barrinha lá em cima, ó, parte rosa, e tem duas barrinhas aqui, ó, uma de cima e outra de baixo. Cada pontinho, isso aqui, são, é, é um olho que tem, quando ele tá assim, ele tá aberto, quando a gente clica em cima assim, ele fecha, então, é, só pra gente ver ou deixar de ver a matriz, tá? A partir do momento que eu, que eu criei essas duas aqui, ó, essas duas barrinhas aqui, eu vou ter que, uma delas, eu vou ter que mudar de cor, então, eu vou selecionar uma delas, vou clicar aqui na, na tabela de cores, lá em cima, na tabela de cores, eu vou clicar ele lá na, na tabela de cores, ó, vou pegar uma outra cor e vou trazer aqui pra baixo e soltar. Então, ficou duas cores diferentes aqui, ó, na, na minha, é, aqui, as minhas de, de, de marcação e de, de, de fixação, né? Pra poder fazer linha de corte. Depois que eu já fiz essas duas linhas, é lógico que eu tenho que botar elas pra bordar antes da barrinha. Então, eu vou com o botão esquerdo, é, clicar em cima da primeira, puxo pra segunda, selecionei as duas, agora, com o botão direito aqui, aonde está o elemento, ó, aqui onde está o elemento da matriz, com o botão direito, eu clico em cima e venho aqui embaixo, onde está escrito ordem, ó, ordem, e clico em, opa, ordem e clico em voltar. Pronto, ela já foi lá pra cima, ó, e ficou embaixo. Então, aqui ficou uma linha de marcação e uma linha de corte. Aqui, ó, as duas linhas e aqui a minha barrinha, né? Depois que eu fiz isso, né, que já, já terminei, já minha barrinha já está com linha de marcação, linha de corte, você pode colocar no preto ou deixar no rosa mesmo, como está, você seleciona tudo aqui em cima novamente, ó, seleciona tudo e, por garantia, você vem aqui, aonde tem gerar pontos, aqui, ó, e gera pontos novamente, porque cada vez que nós mexemos com a barrinha, às vezes, ela, ela perde os pontos e, e pra não ficar sem gerar pontos, a gente confirma ali. Depois que está tudo feito isso, você vai clicar novamente aqui, ó, no cantinho, que é no zigue-zague, e você vai levar essa tua matriz lá pro, pro editor. Essa aqui, você não vai salvar em arquivo EOF, é só fechar. Bom, aqui voltou a tua matriz pro editor. Então, você vai clicar aqui, ó, pra centralizar, nessa ferramenta de centralizar, você vai centralizar novamente a tua matriz, aqui, ó, e aqui em cima a gente já viu, ó, lá, ó, que agora ela não está mais com uma cor só, ela está com três cores, porque ela tem linha de corte, linha de marcação e linha de corte, tá bom? Depois que você fez isso, você vai clicar lá em cima no arquivo, ó, arquivo, lá no cantinho, arquivo, e você vai salvar como aqui, ó, salvar como? Porque se você salvar e, de repente, fez alguma coisa errada, você perde a matriz. Mas se você salvar como, você vai estar criando uma nova matriz. Então, você clica em salvar como, e vai escolher a extensão da tua máquina. No caso aqui, eu já, ela está em PES, né, marcada aqui, ó, em PES, mas tem XXX, tem Jeff, tem todas as extensões aqui pra você escolher. Depois que você determinou a extensão da tua máquina, você vai vir aqui em OK, OK, e eu vou colocar, então, um outro nome de, de, aqui, ó, aqui no nome da minha matriz, eu vou tirar só esse, é, é 1863, que é o, o número da matriz, né, e vou, é, e vou clicar aqui, ó, na área de trabalho, né, eu vou salvar na área de trabalho, você vai escolher aí em que pasta você vai salvar a tua matriz, e depois clicar aqui em salvar, OK, OK, aqui eu vou tirar esse número de trás que estava também, pra poder salvar como a outra, OK, pronto, a minha matriz já está salva, ó, vou minimizar o meu, aí está aqui, ó, a minha matriz salva com a linha de corte, a linha de marcação e linha de corte, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, é, pode me perguntar, porque, assim, eu não sei gravar direto na tela, fazer a captura direto na tela, então, eu estou gravando com um celular, como fazer, se por acaso você ficou com alguma dúvida, pode me perguntar, não tem problema nenhum, pode mandar um WhatsApp, no, tanto pelo site, como o WhatsApp da empresa, e eu vou te responder, beleza? Então, é assim que se faz uma linha de marcação, uma linha de corte, espero que você tenha gostado, e te espero no próximo vídeo, um beijo bem grande pra todos!